Eu tô levando uma vida de cão Dias que não durmo direito Só por causa de uma traição A carne é fraca e eu caí em tentação Ela tá me pedindo indenização Me diz aí doutor o que é que eu faço agora Se eu fui o errado da história Tudo que tinha eu joguei fora Seu advogado Fala pro juiz que o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Eu perdi a melhor mulher do mundo O seu advogado Só entrega o último recado a ela Eu não consigo olhar na cara dela Que ainda continuo envergonhado Mas que por ela continuo apaixonado Eu tô levando uma vida de cão Eu tô sofrendo e vou te contar minha situação Ela me pediu separação O seu advogado Isso tá atormentando a minha vida Eu tô vivendo num beco sem saída Tenho dias que não durmo direito Só por causa de uma traição A carne é fraca e eu caí em tentação Ela tá me pedindo indenização Me diz aí doutor o que é que eu faço agora Se eu fui o errado da história Tudo que tinha eu joguei fora Seu advogado Fala pro juiz que o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Eu perdi a melhor mulher do mundo O seu advogado O seu advogado Só entrega o último recado a ela Eu não consigo olhar na cara dela E ainda continuo envergonhado Mas que por ela continuo apaixonado O seu advogado Fala pro juiz que o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Eu perdi a melhor mulher do mundo O seu advogado Só entrega o último recado a ela Que eu não consigo olhar na cara dela Que ainda continuo envergonhado Mas que por ela continuo apaixonado Eu tô levando uma vida de cão